Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é como vai ficar a sua vida amorosa, sua vida amorosa nos próximos 15 dias. Vamos descobrir pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente, gratidão a todo mundo que está aqui no nosso canal. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando o like, obrigado, gratidão a todo mundo. Bom, o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos 15 dias? Vamos ver? Mentaliza a sua vida amorosa e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho pessoal, para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar aqui no canal, tá? Vamos ver pessoal, vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos 15 dias. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos descobrir. Deixe o seu like aí, tá? Inscreva-se no canal. Canal Enigma do Oriente. Todo mundo que passou pela consulta particular gostou bastante, hein pessoal? Gratidão a todo mundo aí. Vocês que fazem o nosso canal crescer cada vez mais. Gratidão. Sua vida amorosa nos próximos 15 dias. Vamos ver? Bom, os baralhos ciganos já estão na mesa. As três opções estão feitas. Seu único trabalho agora é ter que fazer a sua escolha. Um, dois ou três. Baralhinho roxo é a opção número um. Baralhinho azul claro é a opção número dois. E baralhinho três, o marronzinho. Faça a sua escolha. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Pro vídeo não... É, vou dar não, desculpa. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Porque aqui no nosso canal os vídeos são rápidos, tá gente? Afastei a opção três. Afastei a opção dois. Vamos lá a opção número um. O que tem pra acontecer na sua vida amorosa nos próximos 15 dias? Vamos descobrir, pessoal. Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Mentaliza a sua vida amorosa. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 15 dias. Canal Enigma do Oriente, hein? Opa, desculpa aí. Bom, pessoal, vamos lá. Nos próximos 15 dias, vejo que alguém que tem muito sentimento aí, alguém que está pensando demais em você, pensando com desejo, pensando com amor, essa pessoa, ela vai se reaproximar de você. Por quê? Pra muitos aqui, há um distanciamento. Vejo que você e essa pessoa não estão se falando, ou estão se falando muito pouco, tá? Essa pessoa tem amor por você, e por causa desse amor, nos próximos 15 dias, ela vai se jogar nos seus caminhos, ela vem até você. Ela vai te mandar uma mensagem, tá? Essa mensagem vai ser uma mensagem que vai fazer você ficar feliz, vai te dar novas esperanças, e com essas esperanças vem toda uma movimentação favorável para uma grande mudança na sua vida amorosa, tá? Aqui tem duas situações. Para algumas pessoas também, indica alguém que saiu da vida, e para outras pessoas, é uma pessoa nova que vai aparecer na sua vida amorosa, tá? Uma pessoa que vai surgir do nada nos próximos 15 dias. Adapte a sua situação aí. Para algumas pessoas, é alguém que foi cortado da sua vida, alguém do passado. E para outras pessoas, é alguém novo que você vai conhecer, que vai surgir, vai mexer com o seu coração. Esse coração que está desgastado, está triste, tá? Alguma pessoa nova está vindo nos seus caminhos. Só que para a maioria das pessoas, é alguém que você tem amor, tem sentimento, tem desejo. Alguém que você está afastado, que vai ter uma novidade sobre essa situação aí. Essa pessoa voltando para a sua vida, para consertar as coisas, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E temos consultas também, pessoal, por vídeo chamada Consulta Completa. Obrigado por se inscrever no canal, por deixar o seu like. Vamos dar continuidade para quem escolheu o baralhinho azul claro. Vida amorosa nos próximos 15 dias. Vamos descobrir? Sua vida amorosa nos próximos 15 dias, pessoal. Mentaliza a sua vida amorosa e vamos descobrir aqui. O que se passa na sua vida amorosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Bom, aqui na opção 3, 2 aliás, desculpa. Eu vejo que você está no momento, tá? Querendo ter paz, querendo ter sossego, querendo ter uma harmonia. Por quê? Vejo que você vem um período muito turbulento na sua vida, muito confuso, tá? E vejo que você vem observando a sua vida e vem tentando dar um rumo diferente para essa vida, para a sua vida, no caso. Vejo que você vai ter sucesso nos próximos 15 dias. Vejo que você vai despertar novos amores. Você vai estar totalmente num período de atração, num período com uma energia muito positiva, tá? Para a sua área amorosa realmente ter uma movimentação. Eu vejo que vem mudanças. Para quem está solteiro, você vai conhecer alguém, tá? E alguém que vai te fazer muito bem e alguém dos seus caminhos. Para quem tem alguém que gosta de alguém, essa pessoa vai voltar para os teus caminhos, tá? Mas volta diferente. Volta sentindo mais amor, volta falando de sentimentos e volta te surpreendendo, tá? E volta porque realmente é uma pessoa que já esteve na sua vida e você sente falta dela. Simples assim, pessoal. Vamos lá. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 3. Sua vida amorosa nos próximos 15 dias. Olha que beleza para quem escolheu o Montinho 3. Nossa Senhora, hein? O pessoal do Montinho 3 aqui, ó, se prepara para um grande amor aí, tá? De cara, de cara, um grande amor. Vejo que você vai ter que fazer uma escolha entre o passado e o novo. Eita, que beleza. Pô, eu escolhi o 2, hein, pessoal? Vamos lá. A energia do pessoal do número 2. Número 3, desculpa. Hoje eu tô meio maluco, tua garganta tá ruim? Bom, pra você que escolheu a opção número 3 aqui, o baralhinho marrom, sua vida amorosa nos próximos 15 dias. Gente, de tanto você pedir, de tanto você esperar, está vindo um momento de muito amor, uma união feliz, uma união certa na sua vida aí. Pra muitos aqui, a paixão vai estar no ar mesmo, tá? Vejo você vivenciando um grande amor, um grande romance, aonde você vai ficar muito feliz, tá? Pra algumas pessoas, é alguém do passado que volta te procurando, tá? Essa pessoa vai ter que fazer uma... Você, desculpa, você vai ter que fazer uma escolha, a energia é essa, você vai ficar entre alguém que você vai conhecer e alguém do passado. Do passado é uma pessoa orgulhosa, tá? Que você deseja muito, que você quer, que você tema entre essa pessoa novamente, e a pessoa nova, uma pessoa que vai vir pra cuidar de você, vai demonstrar muito interesse, vai mostrar pra você vontade de estar juntos, e vai trazer uma alegria pra sua vida que você nunca teve. Por isso, você vai ficar meio balanceada, tá? Isso é nos próximos 15 dias. Volta no comentário daqui a 15 dias e deixa no comentário aí, pessoal, fala pra mim o que aconteceu, porque aqui tá muito certo que é amor novo ou amor do passado, que você vai ter que fazer a sua escolha. Nos próximos 15 dias, você vai escolher, tá? Independente do tempo que você for ver esse vídeo, vale pro tempo que você ver, pessoal. Aqui, pra quem escolheu essa opção, você vai ter escolha, você vai poder escolher quem vai ficar ao seu lado. Parabéns! Esse é o canal Anigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.